Cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perderás de mão Trocar o meu piano, pôr o violão O sabor rocolado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira a massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Se ela era um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida